Olá, reconhecer as usinas que aprimoraram as condições de vida, saúde e trabalho no cultivo, colheita e processamento da cana de açúcar. Esse é o objetivo do selo Empresa Compromissada, que será entregue hoje em Brasília pela presidenta Dilma Rousseff a 169 companhias do setor. Vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Carla Wattier. Carla? Malu, nesse compromisso para melhorar as condições de trabalho no setor da cana de açúcar, cada um tem um papel. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com Pedro Parente, que é presidente do Conselho Deliberativo da Única, a União da Indústria de Cana de Açúcar. Bom dia, qual é o papel então do empresariado, dos usineiros, nesse compromisso fechado com o governo e também com os trabalhadores do setor? Bom dia, esse é um compromisso muito importante porque é uma aliança entre os empresários, os trabalhadores e o governo, onde nós acordamos em praticar, na relação de trabalho, políticas, iniciativas que vão inclusive além daquilo que a lei determina. Isso está sendo muito bem sucedido, esse programa ele prevê que a gente faça certificação das usinas que estão atendendo todos os requerimentos e esse é o objetivo hoje, certificar a primeira leva dessas usinas que estão praticando, como eu disse, políticas e iniciativas na relação trabalho acima daquilo que demanda a lei. O que que entra nessas boas práticas? É oferecer equipamento de segurança, garantir, por exemplo, uma alimentação adequada, transporte, o que que entra nessas boas práticas? Na realidade entra tudo isso que você mencionou, né? Tem os chamados EPIs, equipamentos de proteção individual, tem transporte adequado em ônibus, tem condições locais adequadas com água bastante apropriada, com banheiros, quer dizer, água potável, fresca, enfim, tem todas essas condições que vão, como eu disse, além daquilo que determina a lei e que as usinas que estão sendo certificadas, elas participam desse programa se comprometendo a fazer todas essas iniciativas. Esse pacto também trata de uma questão problemática nessa questão do setor sucro-alcooleiro, que é a história dos gatos, dos atravessadores que aliciam os trabalhadores, esse pacto tenta coibir isso? Ah, bom, mas isso já, inclusive, anteriormente, sem dúvida nenhuma, na realidade, todas as práticas de melhoria da relação, e na realidade isso era uma exceção, né? Quer dizer, o problema é que muitas vezes a exceção aparece e aqueles que estão trabalhando de direito não aparecem, mas isso era uma exceção e isso está sendo coibido, mas eu queria fazer referência também a uma outra iniciativa que este pacto proporciona, que é o treinamento dos trabalhadores que antes faziam a corta manual da cana e agora nós estamos mecanizando a colheita da cana e esses trabalhadores estão sendo treinados para se transformar em operadores de colheitadeiras, operadores de tratores, então isso tudo está sendo feito no âmbito dessa iniciativa, exatamente do que nós estamos fazendo aqui hoje. Para vocês, é vantajoso participar desse pacto, ter acesso a esse selo? Não tenho dúvida, porque houve muitas alegações e generalizações indevidas sobre o trabalho nas usinas de cana-de-açúcar no Brasil, num programa que é fundamental para eles, que é o programa do etanol, que é um combustível avançado, um combustível que tem, digamos, uma relação com o meio ambiente que é muito melhor do que qualquer outro combustível e graças a esse programa nós estamos sendo capazes de combater essas ideias falsas que havia a respeito do setor, por isso é muito bom para o empresário, muito bom para as usinas e muito bom para o país. Muito obrigada pela entrevista. Malu, lembrando que a solenidade de entrega do selo Empresa Compromissada é daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto e já é grande a movimentação por aqui. Voltamos com você no estúdio. Obrigada, Carla. E logo mais a NBR transmite ao vivo a solenidade de entrega do selo de boas práticas para as indústrias de cana-de-açúcar. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.